Música Esse aplicativo, a principal característica dele é auxiliar o diagnóstico de câncer através de um tipo de imagem chamada imagem de imuno-estoquímica. Ele tem uma, ele roda no celular ou em tablet, até agora a gente tem, está trabalhando na versão do celular e o patologista vai colocar a imagem aqui no celular, tem várias maneiras de colocar essa imagem, você pode colocar com dropbox, pode tirar foto direto do microscópio, colocar no microscópio e tirar foto. E a partir daí o patologista vai usar o aplicativo para marcar alguns exemplos de células na imagem e o aplicativo vai generalizar isso para contar todas as células. O que o aplicativo vai fazer é, o patologista vai dizer uma ou duas imagens, ou apontar para uma ou duas células e o aplicativo vai contar todo o resto. Assim, um negócio que demoraria meia hora, às vezes uma hora para dar, o problema vai dar em segundos o diagnóstico. O diagnóstico não, vai dar a contagem. O diagnóstico no final é dado pelo patologista. Música Ele foi pensado, na verdade, há muito tempo atrás, no meu mestrado ainda, acho que em 2002, mais ou menos. Só que de lá para cá, a gente nunca conseguiu um meio muito fácil de distribuir e de fazer esse negócio ficar útil. A gente fez até um sistemazinho na web, na época e tal, mas não decolou muito. Agora, com a de venda dos aplicativos móveis, ficou muito prático distribuir o software. Eu diria que ele está na fase de validação. A gente está coletando muitas imagens, o Tólico está sendo bastante prestativo nessa parte, para fazer a contagem, os patologistas e comparar com o software, para a gente ir fazendo o ajuste para que o software fique o mais preciso possível. Normalmente, os projetos de pesquisa, o que acontece na universidade, é que eles são financiados pela UFRN, pelo próprio UFRN, pelo CNPq, pela CAPES, até a FAPERN aqui no estado. Só que conseguir recursos é muito difícil, principalmente pesquisadores pequenos, como eu. A gente entra numa fila muito grande e acaba que a gente não tem como ter a nossa ideia contemplada com esses recursos. Isso é muito concorrível. Então, a ideia desse aqui foi justamente um teste de fazer, utilizando o que hoje em dia se chama de crowdfunding, que é você colocar o seu projeto na internet e colocar pequenas doações de 5 dólares, 50 dólares, até mil dólares, se quiser, e o pessoal que tiver interesse de colaborar com a pesquisa, doa essas pequenas quantidades. Então, é você distribuir e ver se o pessoal, de pouco em pouquinho, vai financiar, acaba financiando o valor total do projeto. A gente colocou para a nossa campanha do crowdfunding, a gente colocou um mês. Isso aí, eu vou conversar ainda com o pessoal do laboratório de metropatologia e aí do pessoal do Apatocontrol, que é uma empresa que faz software de controle de banco de dados para sistemas, para clínicas de patologia, que vai conversar com esse software. Quem já tem o software deles instalado, que tem o banco de dados dos clientes, vai adicionar essa funcionalidade ao software dele. O cara vai poder usar também o diagnóstico por imagem. Mesmo que o financiamento não saia, a gente faça pelo menos a versão para iPhone. Se a gente conseguir um financiamento bom, até passar um pouco das expectativas, a gente vai implementar em tablet, vai implementar a versão Android, e a distribuição vai ser justamente de graça, o aplicativo vai ser baixado de graça na loja. E como vão ter empresas envolvidas, talvez a gente, para a empresa que quiser financiar, ter retorno, a gente coloca pacotes de exames. Façam 10 exames, 20 exames, ou R$0,99, esses preços que estão sendo praticados aí para normalmente em lojas virtuais. Essa é a tela inicial dele, ele já tem uma imagenzinha aqui de exemplo, você pode carregar a imagem via Dropbox, pegar da câmera do microscópio, etc. Eu vou usar essa aqui de exemplo para mostrar. Então você vai clicar aqui em processa, então essa é uma imagem, cada tela ele vai mostrar um helpzinho, dizer como é que funciona o software e tal, você pode desligar isso aí se quiser. E o que é que ele tem que fazer aqui? Ele tem que contar o número de células que são negativas, são essas azulzinhas, e são positivas, essas marronzinhas aí. E eventualmente excluir alguma parte aí, que a gente pode marcar, se quiser excluir. Excluir um exemplo aqui. Aí vai, marcou o que você quer, vai para outra tela que ele dá o que tem que fazer nessa tela. Aí nessa tela a gente marca uma ou duas celulazinhas, vou colocar aqui uma de cada. Pode usar todos os recursos de arrastar, soltar, está tudo disponível aqui. Então a gente marca uma celulazinha dessa daqui, marca uma celulazinha dessa daqui de exemplo, e manda ele vir para cá. Aí agora nessa tela aqui, ele vai ajustar para escurecer as células positivas, as negativas e as positivas. Quando o patologista notar que todas as que ele considera negativas estão escurecidas e as positivas, já está dizendo aqui qual é a porcentagem que ele vai usar para o diagnóstico. Então quando ele estiver satisfeito, ele clica aqui, né, e aí ele vai dar o resultado, né, de tudo. A contagem, a porcentagem de células que ele contou como positivas, que ele contou como negativas, né, a cor. E aí você pode armazenar isso aí e mandar para o software pato control. Então simplesmente pegar esse número e usar para colocar no diagnóstico. Então, vamos lá.